E aí, galera! Há pedidos mais um vídeo. A galera gosta de contagem de sílabas poéticas. Então, se você não conhece, chega mais! Pois bem, pessoal. Fiz alguns vídeos com relação à contagem das sílabas poéticas. Vocês podem ver aqui no canal. Nós temos dois em que eu explico como fazer essa contagem. Que, na verdade, chamamos de escansão. O processo de contagem das sílabas poéticas é o processo de escansão. No entanto, algumas pessoas estavam me perguntando como nomear esses versos. Então, para isso, eu estou fazendo esse outro vídeo. Beleza? É bem simples. Antes de mais nada, vem aqui, ó, curte o nosso canal, compartilha em suas redes sociais, ajuda o professor a bombar. Beleza? Seguinte, ó, quando você contabilizar as sílabas poéticas, você vai aprender esse processo naquele vídeo que eu te falei, certo? Você vai fazer o quê? Você vai contabilizar. Ao contabilizar, você vai chegar a um número. E esse número vai dar o nome ao verso. Por exemplo, tem um macetezinho. Eu vou jogar o macete aqui para vocês. Você coloca o número, mas a terminação sílabo. Isso vai dar o nome do teu verso. Por exemplo, se ele tem uma sílaba, professor, é possível ter um verso de uma sílaba apenas? Sim, é possível. Não é comum, é raro, mas existe. Então, se ele só tem uma sílaba, ele vai ser mono, um, mono, sílabo. Se ele tiver duas, di, sílabo. Se ele tiver três, tri, sílabo. Se ele tiver quatro, tetra, sílabo. Se ele tiver cinco, pentacílabo, hexacílabo, heptacílabo, octocílabo. Aí você vai achar estranho a partir de agora. Se tiver nove, ene a sílabo. Se tiver dez, decacílabo. Se tiver onze, endecacílabo. Se tiver doze, dó decacílabo. Agora esse professor indoidou. Vai falar todos os números possíveis. Não. Negativo, pessoal. Só existe até o verso de doze sílabas poéticas. Depois dos versos de doze sílabas poéticas, nós chamamos de versos bárbaros. Então você só precisa saber do um ao doze. E a gente pode fazer uma revisão. Um, mono. Dois, dois, di. Três, tri. Quatro, tetra. Cinco, penta. Seis, hexa. Sete, hepta. Oito, octo. Nove, ene a. Dez, deca. Onze, endeca. Doze, dó, deca. Pronto. Dó, deca, sílabo. Endeca, sílabo. Entendeu? Bem simplesinho. No entanto, existem alguns versos que têm nomes específicos. São versos especiais que você muitas vezes encontra nas questões esses nomes. Por exemplo, tem o verso de cinco sílabas poéticas. Esse verso você vai chamar ele de verso pentassílabo, porque tem cinco sílabas poéticas. Mas também pode ser chamado de redondilha menor. O verso de sete sílabas poéticas, ele pode ser chamado de verso heptassílabo ou redondilha maior. Esses dois tipos de versos, pessoal, eles eram bem comuns na Idade Média. Por isso que eles são considerados versos de medida velha. São os versos mais curtinhos, mais fáceis de serem reproduzidos, são mais fáceis de serem decorados, são bem musicais, por isso que eram muito utilizados nos autores do trovadorismo, nas cantigas, de amor, de amigo. Se ligou? Já os outros versos, que são os maiores, tá certo? São versos mais complexos, são clássicos. Então, por exemplo, o verso de dez sílabas poéticas, que é famoso como decassílabo, ele pode ser chamado de heroico, certo? Que é um nome especial. Mas as pessoas chamam mais decassílabo mesmo. E o dó decassílabo, que é o de doze sílabas poéticas, esse ainda é mais conhecido como verso alexandrino. Então, se você se deparar com a questão que fala em verso alexandrino, já sabe, o verso alexandrino é o de doze sílabas poéticas, ok? Ó, esses versos alexandrinos e esses versos decassílabos, eles são versos mais longos, mais complexos, e por isso são usados por autores clássicos. Quem ficou famoso por difundir no mundo todo esse verso decassílabo, ou heroico, foi Camões. Os Lusíadas é todo produzido em versos decassílabos. Já os versos de doze sílabas poéticas são mais raros, mas também é possível você encontrar em sonetos de origem clássica, principalmente em autores parnasianos. Eu já me deparei várias vezes em textos do Com, textos do Olavo Bilac, autor parnasiano brasileiro, versos de doze sílabas poéticas. Como esses versos já são da Idade Moderna, eles são chamados de medida nova. Inclusive, o surgimento do classicismo lá em Portugal se deu a partir da chegada desses novos versos. Versos mais longos, versos mais completos. Então, recapitulando, medida velha, redondilha menor e redondilha maior. Como é a redondilha menor? Cinco sílabas. Como é a redondilha maior? Sete sílabas poéticas. Versos, de medida nova, dez sílabas e doze sílabas. Como é o nome do de dez sílabas? Decassílabo ou heróico. Como é o nome do de doze sílabas? Dodecassílabo ou alexandrino. Na verdade, por mais que você tenha essa gama, essa infinidade de tipos de textos, de versos, você vai ter que lembrar simplesmente desses mais comuns, pois os autores trabalharam muito mais com eles do que com outros tipos. Então, uma questão para vestibular vai geralmente cobrar ou verso de cinco sílabas, ou de sete, ou de dez, ou de doze. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Para aprender a contar as sílabas poéticas, verifique aí no canal o verso explicando a contagem de sílabas poéticas e vejo vocês em outro dia aqui no canal com outro vídeo. Tchau!